Então, 2.6 vai dar mais ou menos um nível d'água aqui, onde está mostrando essa hachura aqui mais clara. Mesma coisa, posso colocar um nível d'água mais alto, mais baixo, o que vai comandar é o seu controle de juzante, que é esse seu anteparo, que é essa sua pequena soleirinha, que vai criar aqui um efeito, como se fosse um pequeno invertimento. Isso vai comandar esse nível aqui de montante. Então, se você coloca mais alto ou mais baixo, vai mudar o seu tempo de processamento. Mas se você estender esse tempo até deixar o escoamento acontecer de uma forma mais estabilizada, o resultado final vai ser quase o mesmo. Então, aqui eu criei essas duas caixas, de montante, caixa 1 e caixa 2. Perceba que nos setfields, eu tenho aqui embaixo, eu tenho o valor aqui do meu campo, e ele vai estar preenchido pelo AlphaWater.1. Então, lembra, AlphaWater.0, ar, AlphaWater.1, água.